Decidimos, primeiro, por implementar o programa do Jovem Aprendiz. Programa esse que já está em uso na Câmara e nós vamos trazer para o Senado. Inicialmente com 50 jovens para que possam aqui exercerem o seu primeiro posto de trabalho. Acho que é um programa importante que está disseminado praticamente em todas as áreas e precisávamos aplicar aqui no Senado Federal. E é bacana porque esse jovem recebe um salário mínimo, é como se fosse um estagiário. E é para a população de baixa renda. Além de ser população de baixa renda, que não é a condição para a adaptação, mas é que você tem o estagiário que já está implementado. Nós temos hoje em torno de 350 estagiários, com limite de até 500. Mas o estagiário é para os jovens que estejam cursando a universidade. No caso do Jovem Aprendiz, não. No ensino médio ele pode exercer a função de jovem aprendiz aqui no Senado Federal.